Música Superior Tribunal de Justiça mantém condenação ao Google por não retirar postagens ofensivas de blog. Um crime escondido por uma tela de computador. Comecei a receber várias mensagens de várias pessoas diferentes no meu perfil, me chamando de golpista, dizendo que eu tinha roubado coisas delas e que eu ia pagar. E eu não estava entendendo nada. E eu comecei a confrontar essas pessoas e elas me mandaram o perfil, um perfil exatamente igual ao meu, que estava usando a minha imagem e o meu nome para aplicar golpes. O golpista fazia compras pela internet como se fosse Abigail e não pagava. Assim que eu descobri os golpes, eu já fui na delegacia, fiz um BO e eu já fiz uma postagem no meu perfil, dizendo que aquele perfil e botei o link dele era falso e que eu não tinha nenhum envolvimento com as coisas que aquele perfil fazia e que o BO já tinha sido feito. Na mesma velocidade que a internet cresceu, também aumentou o número de crimes virtuais. Em 13 anos, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, da Associação SaferNet, recebeu e processou mais de 4 milhões de denúncias anônimas relacionadas a quase 800 mil páginas espalhadas por mais de 100 países. Ainda de acordo com a associação, a maioria desse tipo de crime está relacionada à pornografia infantil, crimes contra a vida, racismo e intolerância religiosa. Em Sergipe, um gerente de um complexo turístico que foi vítima de difamação na internet entrou com o processo. Criaram um blog onde eram veiculados textos e imagens difamatórios contra ele e alguns colegas de trabalho. Também fizeram um perfil falso no nome do gerente em uma rede social do Google. Na justiça, ele pediu que o Google retirasse o site do ar. O juízo de primeiro grau determinou que o provedor retirasse o conteúdo ofensivo e informasse os dados do autor do blog e o IP de origem em cinco dias sob pena de multa diária de R$ 1 mil e condenou a empresa a pagar R$ 20 mil de indenização. O Tribunal de Justiça de Sergipe aumentou o valor da multa para R$ 3 mil até a retirada do conteúdo do blog. O valor acumulado chegou a R$ 691 mil. O STJ manteve a condenação. O relator do caso, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que, apesar de a empresa ter informado o número do IP do computador utilizado para as postagens, deixou de cumprir a parte principal da decisão, que é a retirada do conteúdo ofensivo, sob a alegação de que o material não teria sido devidamente identificado. Este advogado explica que o provedor consegue monitorar publicações difamatórias. Por isso, é preciso que o usuário denuncie caso se sinta ofendido. É extremamente importante ter comunicado o primeiro provedor e indicar a URL, o link da página exata onde está ocorrendo aquela violação, aquele dano. Basta comunicar isso e guardar, obviamente, essa informação como prova, este e-mail como prova, e aguardar 24 horas o prazo do provedor retirar do ar aquela informação, até que eles avaliem realmente se aquela denúncia é verdadeira ou se pode devolver ao ar aquela página, se não houve nenhum tipo de ofensa.